Um ba ba ba, um ba 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 Se você acha que isso é natural Eu só acho que é pouco pra nós dois Não sei se dá pra entender O que eu quero que você faça Não tem mais graça, eu não quero mais brincar De tentar te fazer entender Não precisa me dizer O que eu tô pensando não é surpresa Está estampado em sua boca Diga que o pior não aconteça Se você acha que isso é natural Eu só acho que é pouco pra nós dois Eu vou te comprar Quero sempre em dobro Tô brincando ao ponto de enlouquecer Mas eu gosto de tudo isso e acho que eu fui feito pra você Eu tenho experiência, você não me engana Sei muito bem do seu diferencial E o seu gosto e o som da sua voz Eu nunca vou esquecer Se você acha que isso é natural Eu só acho que é pouco pra nós dois Eu vou te comprar Eu vou te comprar Eu quero sempre em dobro Atenção garotos e garotas Peço gentilmente para que nos três Todos gritem ok Um, dois, três Eu só quero mais Eu só quero mais Quero mais Pra minha cabeça Você pode mais Pode mais Antes que o pior Aconteça Pra nós dois Um desgosto bem Eu posso até desistir Se você acha que isso é natural Eu só acho que é pouco Se você acha que isso é natural Eu só acho que é pouco pra nós dois Eu vou te comprar Eu quero sempre em dobro Se você acha que isso é natural Eu só acho que é pouco pra nós dois Eu vou te comprar Eu quero sempre em dobro